A Série A do Campeonato Brasileiro tá bombando, o time do Botafogo tá oscilando pra caramba, estamos na décima posição, mas ao mesmo tempo que distante do G6, em pontuação, não tá tão bem assim. Estamos só dois pontos do sexto colocado, que é o Atlético Mineiro, e o quinto também, o Bahia, tem a mesma pontuação. Nosso artilheiro Pitbull, hoje vem que vem, hein, faltando 10 rodadas pro fim, depois de encararmos o esporte lá no Recife, vamos ter o Vasco também, jogando fora de São Januário, é no nosso estádio, tem amistosos da Celesta com Itália e Colômbia, e a gente vai pular esses jogos simular, aliás, e teremos aí o Corinthians na Neoquímica, o Bahia fora de casa com pronto direitaço também, e ainda o Cruzeiro, provavelmente hoje, pro último episódio da temporada, ser o nosso próximo. Maneiro demais a Ilha do Retiro, final de tarde aqui em Recife, vamos encarar os caras, pra você que tá amando, curtindo a série, o esquema de sempre, é voadora no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá nos outros Geração Gamers também, o 2 e o 3, e além do Instagram, que a gente tá sempre postando stories aí, contando de todas as séries, e os bastidores do canal também, e um pouco da minha vida pessoal. Você me tenta se mandar aí no contra-ataque, bora ver, bora ver se esse lance vai fluir, Pitbull já tá com ela preparada, ah, eu tava puxando pra canhota, mano, achei que não tinha ninguém. Eu fui pra dar o carrinho no goleiro, mano, e sempre é esse árbitro, esse árbitro que sempre nos pune aí com cartão, mas realmente foi mais do que merecido, né, chegamos arregaçando o zagueiro. Vamos lá Pit, dá opção, ele passa, já pediu, e essa bola vem na medida Pitbull, olhou pra área, meteu, cruzamento, bola perfeita, mais um nosso cabeludo, mandou pra longe, tá de caô, perdeu um gol desse, hein, cruzamento foi tão bom, que ele nem precisou soltar, ó, ele teve que até se abaixar, e tu consegue perder esse gol, hein, e vamos raspar esse bigodinho que tá esquisito. Vamos time, vamos, Pit, Pit, Pitbull, dominou, tocou na área, mais uma pra ele, agora ele manda no travessão, e a gente mete aí uma finalização acrobática, mas tava sem ângulo, ele tá marcando penalidade máxima, e vamos ver se realmente foi, é o último lance do primeiro tempo, sei não, hein, tô achando que o cara que tropeçou, nem foi aí o nosso camisa 45 que levou o pé, mas bora ver, se foi pênalti roubado, o Diego Souza vai perder, e ele bate, nossa, o goleiro tá de sacanagem, né, véi, depois do gol passou meia hora, aí que ele ameaçou saltar, aí o Pit, já chama de um, dois, já tem passagem, é o segundo tempo começando, que traulitada do nosso artilheiro, goleirão espalmou ali, mas um triz, né, faltou isso aqui pra essa bola ir na rede, chute foi tão forte, que o braço dele não conseguiu segurar a bola, o time tenta sair pro contra-ataque, mas tá difícil, né, hoje só o Pitbull que tá jogando, vai lá, mano, a fase não tá boa, o time tem que vencer, a fase do Pitbull tá ótima, a do time que não tá ajudando, e ó, olha como que eu fui pra cima do goleiro, mano, tentando atrapalhar aí a reposição de bola, e o Sport vem pra tentar o segundo gol e matar a partida, hein, de olho na marcação, chute de longe, não foi tão bom, aliás, foi péssimo, Pit, bora lá, moleque, isso, garoto, escorou ela de ladinho daquele jeitinho, o Pit tá passando, ai, bola que não passa, e mais, vem, cara, vem, vem, eram dois, goleiro explode essa bola lá na frente, a gente segue pressionando, o time do Botafogo tá tendo mais ação aí na reta final do jogo, aliás, a gente tinha que ter realmente, né, porque o time precisa, Pitbull apareceu sozinho, agora aquele cortezinho maroto, com canetinha, pai, não deu, tem mais Sport aí no ataque, vamos ver esse lance, Diego Souza dominou, já mandou pro gol, mas mandou mal, Pitbull pede essa, vamos tentar o último ataque, a escorada dele, sensacional, pai, como sempre, né, ele é muito forte ali no pivô, recebe essa o Pit, vai pra linha de fundo, ameaçou, cortou, já vem marcação de novo, cai, cai, levanta, segue com o time, o Pit tá passando, se tu tocar aqui vai ser ótimo, ele toca, o Pit domina, não, mano, ai, no domínio, a gente deixou a bola escapar, quando fomos chutar, já com a perna ruim, pegou mal demais, Diego Souza decidiu e o Sport vence na ilha do Retiro. Vamos encarar o time do Vasco, é confronto direto aí pelas nossas pretensões de subir na tabela, mais do que nunca a gente não pode perder em casa, rapaziada. Concentração aí do Pitbull, e vamos ver se o ataque vai funcionar, né, a gente deu duas assistências aí de cruzamento pro maluco no último jogo, ele perdeu as duas. Bola levantada na área, bem fora dela, mas vai buscar, hein, é nossa, se sair é nossa. Jagueirão do Vasco foi esperto demais, Pitbull já vem pra dar combate ali, ai, cara, quase que a gente faz o bote, o desarme, falta pro Vasco, uma falta perigosíssima e Lucas Piton voltou lá dentro, Vasco da gama 1x0, vamos tentar mais um ataque, velho, o time tá tomando muito gol de bobeira, esse de falta aí foi falta, boba, Pitbull, Pit, 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 Pitbull, manda coraçãozinho pra galera, vai lá, Pitbull, essa é a pegada, moleque, é do fogão, na saída de bola, o Pit já bateu na finalização acrobática, né, dominou e meteu um sem pulo ali, que não dava pro goleiro, segundo tempo já tá rolando e a gente segue pressionando, né, o time deu uma embalada, uma animada com o gol do Pit, aí tem bola, vai lá Pitbull, aí, ó, é muito forte, cara, ele é muito forte, ele é demais, ele ganhou ali na dividida, mano, só no corpo, não tá chegando, moleque, agora vai, agora vai, Pit, 1, 2, ah, toca forte, mano, a tabela era a ideia, era sensacional, o passe ali que veio muito fraco, pode ser agora, pode ser agora, Pitbull já dominou, achou espaço, vamos, 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 Botafogo, Pit, 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 Pitbull, fala aí, é gol de quem, Clebão, diz pra galera, gol do Botafogo, 2x1 de virada, moleque, de virada é mais gostoso, e com 2 do Pit, adiantou ela, ganhou na dividida na força física e soltou aquela pedrada na canhotinha, 2x1 no último lance, fizemos um gol no último lance do primeiro e viramos no último lance do segundo tempo, ele Pitbull, será que ele vai revelar o nome dele hoje? Será que hoje ele revela pra galera o nosso camisa 9? Vitória importante, hein, a gente tinha caído lá pra baixo, agora voltamos pra décimo primeiro e estamos a 3 pontos do quarto colocado, que campeonato é esse? Eu tinha dito que era confronto direto, mas não era não, né, o Vasco tá lá embaixo, décimo quinto, tão caindo aí o Furacão, o Esporte Recife, Fortaleza e o Tombense. Recebemos algumas propostas aí de patrocínio nos últimos dias e o Pitbull acaba de fechar o seu primeiro, e sabe com quem, cara? Pitbull, ele é o novo patrocinado, não dá Nike, não dá Adidas, não dá Mizuno, não dá Lotto e sim dá Puma, A mesma que patrocina aí o Neymar, temos essa chuteira, temos essa, 3 chuteiras, 4, opa, maneira, em 5, ah, essa aí é a New Balance, temos 5, cara, 6, 7, 8, cara, tem muitas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nossa, mano, 14 chuteiras, dá pra gente escolher uma maneira, eu vou pegar essa preta que eu achei ela muito linda, velho, o detalhe ali da Puma e aquele símbolo que eles têm também, sensacional, deixa aí nos comentários, a famosa chuteira raiz, né, do velho e bom artilheiro, Brasil venceu por 1x0, o Pitbull foi pro jogo, mas a gente simulou, e ele não meteu gol, né, são 3 jogos, 3 gols marcados, Último amistoso aí com a Colômbia, 2x2, e o Pitbull fez um dos dois gols, hein, segue aí a média de um gol por partida. Quem acompanha a série aí desde o início tá ligado que o nosso único hat-trick da carreira foi diante do Corinthians em plena Nelquímica Arena, e olha o que temos agora, a mesma situação, será que o Pit vai desembolar? O time descendo aí com 3 jogadores, um deles é o Pit, já dominou, vai pra cima Pit, ui, 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 o cara tem família, moleque! Uma puxadinha pra ele vir no bote, a gente pintou na moral, cara, boa Pitbull! Só que aí tem o Corinthians chegando, e esse lance é perigoso, hein, mas tem muito mais jogadores do Botafogo ali na área, Hum, tem muito mais, mais um deles, e empurrou pra rede, mano, meteu gol contra, Ah, eram só 3 jogadores do Corinthians, camisa 26, foi tirado o Yuri, meteu na rede. Aí Pitbull, saída de bola, a gente já se manda pro ataque, e ele vem, tentando achar uma brecha, achou! Bateu ali, mas foi muito em cima do Cássio. Segundo tempo, hein, segue 1x0 pro Corinthians, olha essa tabela já fluindo o Pitbull, do jeito que ela vem, a gente já emenda. Aí o Corinthians vai tentando achar espaço, a fiel torcida impulsiona o time pro ataque, e vai sobrar, ai, Yuri Alberto! Foi travado aí pelo nosso zagueiro. Acredita, hein, acredita time, acredita Pit, vai que é tua, volta a jogada, boa moleque, mais uma com o Pit, ah, cara, tava sozinho, mano. Botafogo tem posse, Pitbull recebe, olha pra frente, mandei do jeito que deu. E acaba o jogo, molecada, 1x0, gol contra do nosso zagueiro, e a gente perde mais uma na Série A. Se bora encarar o time do Bahia, mais uma partida em casa, a gente venceu a última de virada contra o Vasco. Então é o mando de campo aí que pode nos dar ainda a possibilidade de libertadores, já ficando cada vez mais difícil. Aí o Pit, chegou, rolou pra trás, tinha zagueiro ali, Mané, o cara chegou de carrinho. Será que os malucos vão bater direto? Olha aí o Vitor Jacaré, bateu no canto, mas bateu fraco, o nosso goleiro já segura. Parece até que desviou na barreira, né, deu uma amortecida. Vamos lá, fogão. Pitbull aparecendo aqui mais à frente pra pedir essa bola, mas só que aí, quando a gente vem, eles tentam do nada, meter um lançamento pro lateral, pro ponta, pra quem tiver passando ali na beirada. E nunca acerta. Vamos lá, essa é nossa, sobe Pit, isso garoto, na passagem, meteu bola na frente, ai, zagueiro, ex-zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo, tira o gol do Pitbull, era certo que a gente ia meter na rede, mas tem mais jogada. Aí o toque pra trás, Pitbull, preparou, pintou, bateu, tira mais uma, o zagueiro salva ali de novo. Outra bola que vem viajando, e eu não sei pra que que ele quis mandar alta, né, a gente tava ali de boa. Mas tá, segue o lance, Pitbull, chama de tabela, vai no 1-2, o pai passou, o pai pediu, vai, 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 vai. Ah, que agonia, sobrou, sobrou pra gente, moleque. Gol do Botafogo, aí sim, hein, Tomas Andrade. A bola que a gente tentou de qualquer maneira. Gol do Botafogo. Zagueiro tirou, aí ele manda um míssil lá na gaveta. Pitbull já dá início aí a um contra-ataque que pode ser letal, apesar que a gente tá morto, né. Olha só a nossa barra de energia, tá lá embaixo, cara. Pitbull tá se arrastando em campo, mas ele é arraçudo demais. Ele chega lá na área e quase sobe. A jogada do Bahia é bola trabalhada. Isso, meu goleiro. A cobrança agora, molecada. Escanteio fechado. Camisa 10. Passou ventando. Escapa, time. Vai de boa. O Pit tá pedindo. Lançamento pra ele na moral. Olha o goleiro. Danado onde ele foi. Onde esse goleiro foi? E, ó, goleirão deu o bico lá pra frente. Se liga no que acontece. O Bahia tem um contra-ataque. E a jogada é perigosa. O tapa pra dentro da grande área. Chutaço do MC Brinquedo, hein. Cabelo ali azul pintado. Ele domina, ele guarda. Não, não foi ele. Foi o outro cara ali. Mas é gol do Bahia. Gol do Bahia foi do Edgar Júnior. Vamos lá, Pit. Vai lá, cara. Vamos voltar pra vitória. Olha, ufa, limpou um no segundo. E já chegou comendo. Opa, opa, opa. Que presente, que presente, que presente. Gol. É gol do Botafogo. Do número um, Pit Bull. Gol do Botafogo. Olha só, mano. Que doideira esse lance. O maluco recuou, quase fez gol contra. O goleiro se atirou. Mas aí ele deu nos pés do Pit e eu fiquei no medo danado. Não sei se vocês perceberam, mas quase que a gente perde esse gol. A bola ainda bateu na trave. Vamos ter correria, hein. Pit Bull segurando lá na frente. Pode ser até o terceiro. Ele passa. Aí o Gabriel Xavier tá ali. Ah, caraca, mano. Temos que tomar cuidado pra não dar carrinho, hein. A gente já tem a suspensão, né. Estamos pendurados aí com o cartão amarelo. Boa vitória, hein. Mais uma vez Pit Bull decidindo. Agora a gente tá fazendo papel em casa. Mas temos que vencer fora também se a gente quiser chegar no G6. O time chegou a nona posição a dois pontos do sexto, que é o Grêmio. Ainda bem que era confronto direto, né, com o Bahia. A gente igualou ele só perdendo no saldo de gols. Uma noite muito linda no estádio do Mineirão pra encarar o Cabuloso. Mais um confronto direto. Cruzeiro tá em sétimo, né. Rota perigosa aí já pra meter essa na área. Bateu direta. Ele mandou direta e a bola explodiu na trave. Que que é isso, malandro? Lance do Cabuloso, tabelinha ali. Jogadores se chocaram, seguiu o lance, né. O juiz nem olhou pra eles. Mas ainda tem um Cruzeiro de frente. Ranieri. Parece que era ele, mano. Perdeu esse gol sozinho. Não tem nem Ranieri aí no time do Cruzeiro, hein, cara. É o Matheus Davó. Ele iniciou a jogada, já abriu ali pela beirada. Recebeu de volta. Ih, tentou mais uma. Aquela movimentação, né. Tá geral aqui na área. Vem bola pro pitch. Já escora de cabeça. Mas tá mandando muito longe, mano. Vou dar um passo aqui pra trás pra receber essa. E já mandar de cabeça. Aí sim. Ele não... Agora sim, agora sim. Vai! Ah! Passou muito perto de tocar nela. E vem o Cruzeiro. Vem jogada perigosa. Caiu camisa 3, ó. Eles estão com o zagueiro também. Bola na área. O goleiro defende. Boa! Só elogiar, né. Rebote era defensável. O goleiro espalmou pra começar. Boa nem tanto, né. Que ele espalmou nos pés do cara, ó. E agora no rebote? Aí, mano. Ah, que goleiro ruim. Vamos lá, Botafogo. O pitch já pediu. Passou livre! Soltou a bomba. Explodiu na zaga. Temos escanteio e quase sofremos o pênalti no carrinho do maluco. Pitbull recebe também a abraçadeira de capitão. Vamos ver qual é. Vem fechadinha. O goleiro dá um soco. Sobra é nossa. Vamos lá. Vamos acreditar. É contigo, Pit. Bateu. Nossa! Fez uma tabela. Bateu no primeiro, na cara do segundo. E sobrou pro goleiro. É agora. Olha só o lançamento. O pitbull vai chegar. Derrubou. Tem mais um. Tentou. E ele acabou o jogo. Ah, parabéns pro juiz. Parabéns pra esse ladrão. A gente ganhou escanteio. Ele não deixou cobrar. Fim de papo 1x0 pro Cruzeiro. Mais um tropeço fora de casa. Décima posição, cara. Aí o Cruzeiro, ó. Era confronto direto. Se a gente segurasse o empate, estaríamos três, que seria o Corinthians, o sétimo colocado. Ô, brincadeira, véi. Na boa. Só lembrando que o campeão aí da Copa do Brasil foi o Bahia, né? Caso eles estejam aí no G6, vai abrir uma sétima posição. E o artilheiro da Copa do Brasil, se você não se lembra, Pitbull, cinco gols marcados. Falando em artilharia, estamos com 18, né? A três do Diego Souza, do Esporte Recife. E vamos que vamos. Vamos buscar a segunda artilharia na segunda temporada. Já fomos da Série B e da Copa do Brasil. Essa é a terceira artilharia. Com o Bahia em nono, então não adianta, né? G6, por enquanto. Vamos ver o que dá pra fazer aí no próximo episódio. O próximo é o último e derradeiro. Os seis últimos jogos. Pra gente ver se conseguimos ou não a vaga na Libertadores. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E má... E aí... E aí... E aí...